Eita, estou representando o Foto Estilo aqui, o Fabiano não pode ouvir, queria agradecer a todos e carabenizá-la e ouvir. Eu sou o Marcelo do Curtina Moral, quero falar sobre a Yume, uma pessoa muito querida, muito parceira nossa, há muito tempo já, e desejar cada vez mais sucesso para vocês. Eita, estou representando o Foto Estilo. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho